Bom, gente, vamos passar aqui as atualizações do esporte no mercado da bola e também sobre uma reflexão dessa Série A, projetando já a Série B do ano que vem. Vamos lá, primeiro, Paulinho, sim, ele mesmo, que já passou pela Seleção Brasileira nesse jogo aqui, ele brocou contra o Uruguai, que já passou também pelo Corinthians, já passou pelo Barcelona, todo mundo conhece Paulinho, tá? Vamos lá para a informação. Paulinho, ex-volante do Corinthians e Seleção Brasileira, recusa a investida do esporte. O Leão da Ilha sinalizou um contrato até o final da Série B para o jogador de 35 anos. Paulinho agradeceu, mas visa um contrato de pelo menos um ano e meio. Aí eu fico aqui parando para pensar. Quem Paulinho acha que é? Tô brincando, calma aí, Paulinho é um bom jogador, sim. Mas o momento de Paulinho é péssimo, meus amigos. Ele acabou de voltar de uma lesão, ele passou ali um ano parado, basicamente. O ano de 2023 de Paulinho foi no DM, se recuperando da lesão. Paulinho, para quem não sabe, já tem 35 anos de idade, que ele vai completar 36 anos nesse mês. Daqui a 16 dias, Paulinho completa 36 anos. Então, assim, você firmar um contrato com um jogador que sofreu com a lesão séria, já sofreu com algumas lesões aí na carreira e foram lesões sérias, vem no momento ruim da temporada, firmar um contrato de um ano e meio com Paulinho, eu acharia de um risco absurdo. Infelizmente, é a realidade. Qualidade para jogar na Série B? Tem. Tem qualidade para jogar na Série B. Mas eu fico me perguntando, será que ele tem capacidade física para sustentar jogos com uma certa intensidade? Ele seria uma peça interessante. Se a gente projetar um Paulinho jogando 70% do que ele já jogou na carreira, vai, 60% de Paulinho do que ele já jogou no Corinthians, quando foi campeão do Mundial de Clubes, quando jogou na Seleção Brasileira, porra, é nível Série A. Se ele jogar 60% do que ele já jogou no auge, é Série A, não é nem Série B, é Série A. Ele tem nível de Série A. Agora, no recorte recente da carreira dos últimos 500 dias, eu fico me perguntando, pô, o que é que é mais viável? Vamos fazer esse contrato de um ano e meio, suposição aqui, tá? E aí você joga com ele na Série A, na Série B foi mal, nesse restante de temporada agora, falta o quê? Basicamente 23 jogos pra completar as rodadas na Série B, coloca ele pra jogar, numa Série B, se ele estiver bem minimamente ali, ele consegue ajudar, e ano que vem o esporte subindo pra Série A, ele fica aqui no esporte. E aí depois vê se empresta, se rescinde, se vende, sei lá. Tem essa hipótese, que alguns podem pensar dessa forma, pela qualidade que o Paulinho já mostrou, capacidade de transição e tal, que essa capacidade de transição, eu já não sei se ele vai ter muito mais. Mas tem outro cenário que eu tô um pouquinho mais na linha, ó, 35 anos, beirando 36 já, vindo de lesão, mal pra Carvalho, não só ele como o Corinthians também tá afundado na zona. Vamos apostar em outro, apostar, tipo assim, vamos contratar outro jogador no mercado aí da bola, que é melhor. Pelo menos vale aqui a reflexão. Agora tem uma outra galera falando, beleza, mas, pô, e aí, paga 4? É uma outra especulação aqui, tá? Paga 4.3 naquele volante do colo-colo? E aí, qual é o mais viável? Fica a pergunta aí pra vocês, tá? Mas enfim, cara, não vem, tá? Só pra complementar aqui a informação, que ele tá livre no mercado, tava jogando no Corinthians nos últimos jogos aí, Sul-Americana, Série A, quando o Corinthians tava jogando, jogou muito pouco nessa temporada, foi banco na esmagadora a maior parte do tempo, e saiu do Corinthians, tá livre no mercado, tá? Outros clubes da Série B e do exterior já fizeram contato com o Paulinho, que ainda não tomou a decisão e avaliou as oportunidades após deixar o Corinthians. Bom, gente, enfim, fiquem aí à disposição nos comentários pra comentar, pô, contrataria, não contrataria e tal, seria interessante ou não seria interessante. Só pra pegar o ponto rápido da avaliação dessa temporada. Jogou pouquíssimos jogos como titular. Nos quatro jogos da Sul-Americana, apenas um como titular, nenhum gol marcado, não fez nada, assim como o Corinthians. O Corinthians não joga absolutamente nada e tá na zona do rebaixamento. E ele é um dos que fazem parte do grupo, né? Ou melhor dizendo, fazia parte do grupo, né? Ele acabou de sair. Na Série A, a maioria de jogos sendo um banco também, entrando no segundo tempo, um jogo só de titular, nenhum gol, nenhum assiste, nem nada. Isso aqui não é nenhuma crítica grande ao Paulinho, porque o time não joga absolutamente nada, que é o Corinthians, tá? E pra mim, Paulinho, ele tá naquela leva. Eu não vou colocar aqui a mesma coisa, mas bem semelhante. De Fábio Santos, que já anunciou sua aposentadoria, inclusive já virou comentarista. Além de Fábio Santos, Juliano, que até tá fazendo uma boa Série B no Santos, tá? Mas pra uma Série A horroroso, fisicamente não aguenta correr mais do que 35 minutos no jogo. Então, Paulinho, Juliano, Fábio Santos. Tem mais um aqui que eu tô esquecendo, que não me veio à mente agora. Mas, enfim, cara, não seria algo tão simples assim. E eu acho que Paulinho ia querer receber qualquer salário de 100 mil reais por mês, não, viu? Eu acho que se ele vem pra cá pro esporte, acho que ele ia querer uns 250, 220, se brincar, viu? Mas, enfim. Paulinho recusou o esporte porque queria um ano e meio de contrato. Um ano e meio de contrato, eu não faria nem a Paulinho. Bom, poderia ter gatilhos, ó, Paulinho, até o final da Série B. Subindo, contrato é renovado automaticamente. Beleza. Tem um gatilho ali que se subir pra Série A, tu renova. Beleza. Agora, um ano e meio, pum, contratou até o final do ano que vem. Não consigo olhar com muito bons olhos esse tipo de contrato que Paulinho queria, não. Mas, bom, comentem aí mais uma vez, tá? Mas, amigos, é o seguinte. Agora, a gente vai debater aqui um ponto interessante sobre a Série A, visando a Série B do ano que vem. Nesse momento, o Fluminense é a lanterna. Na vigésima colocação, sete pontos conquistados em 15 rodadas. Pro Fluminense escapar da zona, se a projeção de pontos for de 45 pontos, que nesse momento não é, é sempre vou colocar o ponto, nesse momento pela projeção de pontos ali, dá uma média de 34 pra 35 pontos pra você escapar do Z4. Pra você se safar, né? Pra você ficar na Série A. Só que, óbvio, essa pontuação, normalmente, ela vai aumentando conforme as rodadas vão passando. Os times do Z4 vão pontuando, vão aumentando ali a pontuação aos poucos. E essa régua de 33 vai pra 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Daqui a pouco chega em 44, 45. Historicamente, é os 45 pontos. E o Fluminense, em 15 rodadas, tem sete pontos. Historicamente, o Fluminense está rebaixado, tá? Ainda tem Copa do Brasil pro Fluminense disputar. Ainda tem Libertadores. O técnico é Mano Menezes, que é horroroso. O elenco está fazendo um trabalho bem ruim. Os jogadores individualmente estão mal. O John Kennedy tá mal. O Cano tá mal. O Terence tá mal. Tá tudo uma baderna no Fluminense. Porque eu não falo uma baderna nem questão de salários e tal. É questão de bola mesmo, de desempenho. Dini já saiu, que era horroroso, inclusive, por sinal. Chegou o Mano Menezes, que é um péssimo treinador. Enfim, cara. O Fluminense pode cair pra Série B. E tem no Z4, além do Fluminense, o Grêmio, com dois jogos a menos. E o Grêmio tá jogando também. A Copa do Brasil tá jogando na Libertadores também. E aí fica naquela, né? E aí, eu poupo na Série A, sendo que eu estou no Z4? Ou não, eu não poupo. E vou com todo mundo pra jogar todas as competições. Vou desgastar, vou lesionar. Eles estão numa enrascada. E o Corinthians não joga nada a temporada inteira. Tá mal pra Carvalho. Joga quando vence, não convence ninguém. Enfim, é uma baderna também o Corinthians. Mas o Corinthians, ele tem a baderna tática, técnica. Contratou agora o Ramon Dias. E também a baderna financeira. É um time que está mal de grana. Inclusive, o próprio ex-dito do Corinthians falou. Temos um real no caixa. Faz umas três semanas, aproximadamente. Mas por que eu tô falando tudo isso aqui? Meus amigos, vamos colocar aqui um cenário que desses três aqui, dois vão cair? Tô supondo. Não tô falando que isso vai acontecer, sinceramente. Véi, ano que vem é menos duas vagas. Porque o Grêmio Fluminense, óbvio. Veja só. Vai e vem a galera. Pô, nem começou. Eu não tô afirmando nada aqui que já caiu ou não caiu. Tô supondo o cenário. Vocês lembram da Série B de 2022? Em 21, caiu Grêmio, Esporte e Bahia e Chapecoense. E já tinha na Série B Cruzeiro e Vasco. Ou seja, na Série B de 2022, a gente tinha cinco times grandes, né? Assim, times que ganhou a área nacionais, né? Esporte, Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. E é isso. E o Esporte não subiu. Esse ano tem o Esporte, que é grande ali, e o Santos, que é muito maior, né? Tá lá o Santos na liderança nesse momento. E aí, meus amigos? Se cair dois grandes, de 23 pra 24... Vamos colocar no cenário muito mais maluco ainda, que eu não acredito nisso, tá? Vou colocar o ponto. Tô supondo aqui o cenário. Eu não acredito nisso, mas vamos supor que caia três grandes. Pronto, a Série A acabou hoje. E caíram esses três times aí que estão nos E4. Os quatro times, na verdade. Corinthians, Grêmio e Fluminense. Meu irmão, se já tá difícil pra subir com Coritiba, América Mineiro, Goiás, Santos, Novo Horizonte e no Ceará. Imagina com isso aí tudinho, mas Corinthians, Grêmio e Fluminense. É uma loucura, pô. É a Super Série B de 2022 se repetindo em 25. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, além de toda a nossa análise da questão financeira, que o Esporte, que tá jogando o All-In nessa temporada, de gastar grana pesada, pra subir pra Série A, como vem gastando desde o início do ano, aproximadamente ali os 20 milhões que o Esporte gastou, até o momento, né? Pode ser que gaste mais aí com o decorrer da temporada. E usando o dinheiro da Liga, a gente tem a obrigação de subir esse ano. E aí, já avisando no ano que vem, pra se resguardar, pra não ter uma Série B ainda mais infernada do que tá sendo essa temporada e do que foi em 22. E todo ano tá caindo um time grande. Só pegar o recorde recente aí. Vasco jogou, Botafogo jogou, Cruzeiro jogou, Grêmio jogou. Assim, dos grandores mesmo, né? Aí Bahia é o Esporte que faz parte daquele G12 ali, mágico, G13, sei lá, dos grandes ali, historicamente. E todo o Santos agora, pela primeira vez na história, foi algo inédito. Então, todo ano vem caindo um grande. E o Fluminense pode cair. Então, assim, é ainda mais um reforço pra essa diretoria, pra olhar com ainda mais carinho pra essa janela de transferências em 2024, agora. A janela abre amanhã pra contratar com firmeza peças de qualidade que mudam em nosso patamar. Que eles falaram, vamos contratar jogadores pra subir o sarrafo. Pra gente voltar pra Série A. Temos que voltar pra Série A de todo jeito esse ano. Não tem pra onde. A pressão tá imensa. E a torcida não está confiante. Se eu fizer uma enquete agora, e aí, torcida do esporte, vai voltar ou não pra Série A? Lógico, a nossa vontade, todo mundo, pô, vai voltar, vai. Mas, analisem racionamento o que tá acontecendo e tal. Irmão, uma parcela significativa volta. Eu acho que não vai voltar. Não, mano. Só pra deixar claro. Eu não tô falando que não vai voltar, não vai. Não, pô. Pode voltar sim. O esporte tá dentro do G4, com o jogamento, se vence ao líder. Tudo isso é show de bola. Mas pelo que a gente tá vendo acontecendo aí. A gente fica preocupado. A gente não tem a convicção. Pô, vai voltar. Eu não conheço nenhum torcedor do esporte que fala, vai voltar pra Série A. Eu não conheço nenhum. O esporte fala, eu acho que vai, mas vai voltar nenhum banco. Então, cara, mais uma vez, a gente vem alertando. Nem vou cobrar nada, tá? Mais uma vez. Estamos no dia 9, amanhã é 10. Bateu 10, 11, 12, a cobrança vai ser forte. Como a gente já cobrou uma semana atrás. O recado tá dado aí pra todos vocês. Comenta o que vocês acham sobre isso. E deixa um like aqui na live, no vídeo. E se inscreva no canal também, tá? Conta a gota, velho. Eu cresço ali, sei lá, 20 inscritos no dia, 30 inscritos no dia, um pouquinho mais. Se inscreve, pô. A galera vê, vê, vê e não se inscreve. Se inscreva aqui no canal, pô. Deixa o like e ativa as notificações. Valeu, gente. Um abraço.